E aí, pacama do canal! Mais um vídeo pra vocês! E hoje o vídeo já começa assim, a gente já adendou o carro que hoje a gente tá indo ali próximo da Ponte do Cigano visitar um pessoal, uns inscritos já faz tempo já que eles chamam a gente pra estar indo lá na fazenda deles filmando, assistem o canal, gostam do canal demais aí eu fui, falei com eles, não, então eu vou aí não marquei o dia não, aí surgiu essa oportunidade agora a gente tá indo lá, vamos visitar os meninos lá os meninos da pecuária, os meninos que gostam dessa lida gostam dessa vida na roça sofrida, mas é o melhor, melhor do que mexer com gente tô aqui mais Magno Rocha Magno Rocha tá indo comigo, companheirão da luta e bora que bora, daqui lá é mais ou menos uns 17km eu não sei, que tem dois é João e Lucas Luquinha é João e Luquinha, é dois aí um, nós vamos chegar aqui agora na casa de João e não sei se a gente vai lá na fazenda de Luquinha também mas bora que bora né hoje vai ser uns vídeos bem aleatórios que nem tem muitos aí no canal a gente vai filmando várias coisas aí mas bora que bora, curta o vídeo aí, se inscreva no canal vai lá no canal de Magno Rocha, daqui um dia ele vai estar postando vídeo aí vai no Instagram dele, vai estar na descrição aí que ele tá ajudando a gente direto e bora que bora, Deus nos abençoe vamos focar aqui na BR aqui, todo mundo de cinto e bora que bora tchau, vagaramba, chegando lá a gente filma mais tchau bom dia nós deu uma leve perdida, mas faz parte do trajeto demorou, mas chegou viu demorou, mas chegou nós promete, demora, enrola, mas nós vem um dia nós vem bom dia, bom dia bom dia opa, nós já chega gravando, bom dia, bom dia aqui os meninos é todo chapéu, ó e aí, beleza? aqui os meninos da pecuária chama! ah, menino nós já chega barulhando, licença, viu tem um aqui que vocês escondem o lugarzinho meio bom, né dá pra morar, dá dá o que? vamos tomar um café aqui cadê o Luquinha? o Luquinha tá quase chegando aí ele vai vir mesmo? vai, falou que vem, tá resolvendo um negócio de um trator lá, mas tá quase chegando aí, vagaramba, tamo aqui, dona uma conhecida aqui na fazenda do o rapaz aqui ó a tropa dele esse aqui parece a égua do tem lá no essa égua do Itaprenha colocou ela com um jumento de juazeiro o menino lá das esportes que eu falei que você aí, 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 aperta no jumento, vamos esse aqui é o garanhão da fazenda, ó é o garanhão da fazenda? ah, cara dele o cara dele ele já levou os seus muitos pra escola quando tinha transporte na época, eu já entendi ele tá gordo como é que é? já entendi dentro da sala de aula vou levar uma suspensa mais arrumada, viu? o pai de Magninho tava contando lembrando, ó caramba, que Magninho é mais ou menos parentesco é, ele é primo é, primo, é, primo é, primo, é, primo ele tá enrolando pra vir aqui pois é, o pai de Magninho falou que tem um caso de uma vez não sei se era seu avô que tinha um ônibus e você... é, era aí, é o pai, irmão, que tinha é seu pai que tinha um ônibus? é o pai que tinha um buronho e você pegou, pegou ele e... foi aqui nessa fazenda aqui? foi ali, moço, só quebrei, eu quebrei as duas cenas e saiu aí eu passei em dois, entre um poste e o cupinho certinho, moço mas você chegou a ligar ele? liguei, moço, tava engrenado e meu irmão derrubou a chave com a vassoura, né? aí derrubou, a hora que ele derrubou aí peguei a chave correndo pus na guição e girei, moço quando eu girei, eu só não ia... é disso, né? é já tava com a direção virada no baixo ali, ó o que aconteceu? você bateu naquela cera aqui devagarzinho e seu irmão dentro também? hã? seu irmão dentro meu irmão pulou, nessa hora agora que ele viu que o treino ia ficar feio, hein? agora que ele viu que o treino ia ficar feio, mano aí ia pular, pulou do budão quebrou uma cerca, põe aquela cerca lá, ó quebrou aí tá vendo aquele pé de cajá lá? hã? fui lá, aí eu fui e quebrou a outra cerca, moço entrou, eu desbatei na pedra e entrou assim aí parou no lugar onde a pia derramava a água lá aí agora o pai tava tirando o leite desse, eu correndo aí agora é o medo de apanhar, moço era não ouvir, moço, aí eu falar com você com medo não, moço, você apanhou apanhei não, você grito? uma passadaira dessa, ele tem como não tá apanhei não, moço, eu falava com você, viu, moço eu fiquei com medo e o ônibus, você tragou? você tragou nada não, eu tava devagarzinho, você era um ônibus velho naquela lotação zona velha, você veio na lataria boa passou nada não, moço aí vai caramba, irmão de marreta aqui vai tosar ela, vai mãe essa aí é a marri você vai tosar ela, moço, já vai? vai, dá um banho nela isso já é mansinha já? mansinha, moço, é parida já você é besta você é besta eita não vai pegar ali a capa do vídeo já vai ser com ela o mundo tá... isso aqui é perigoso aí tá gravando vai dar mesmo muitas horas de eu ter que tocar a câmera pra filmar um trem desse é, vai caramba hoje vai ter bastante vídeo aqui na fazenda dos meninos como tem conteúdo, hoje tem porque nós vamos ter que voltar aqui outro dia bom que a gente já sabe o lugar vai ter que voltar, lógico que vai ora se não o gadão aí vai caramba da fazenda gadão de leite nossa, olha a cara dela e eu to de vermelho ah menino, beijadeus retador olha cê tá doido a cara só esse cupim dele já tem umas 6 a roupa não, porque se for fazer assado você deu uns 3 dias de churrasco sem falar que você veio aô, opa bom dia, bom dia eita nossa nós veio pra atrapalhar essa aqui é pra gente e aí, tudo de bom? bom demais, graças a Deus é na filmagem e o senhor só na luta tirando leitinho bom dia como é que tá, tudo bom? tá aí no campo é o jeito né, dando uma filmadinha aqui na terra do senhor, licença viu tudo bom? tudo bom? pode ficar à vontade eita pois é, se quiser levar uma muda pra você plantar lá na chácara sua ó, tem muda com borra não é? mas não tá caindo ó, ó, ó aqui ó deixa eu ver volta aí vê se tá filmando esse ó aí pão, ó tá filmando o CD aparece aí, aparece aí cadê vocês? manda o sal, vai aaa, sai o sal ó, vem almoçar mais nós viu chega aí macho não enrola não não vai vendo, não vai vendo alô é, vacanama tamo aqui ainda desci aqui pra pegar uma bateria a bateria acabou e acabei descobrindo eu vi a cela aqui e já ia perguntar nossa, você comprou a cela bonita menino ó ó quem fez aqui ó você tá duro ele meu tio invenção dele foi tudo na mão? tudo na mão nossa filma aqui o suador você vê como é que é diferente fala assim, cabe imagina vou falar com você isso foi invenção no meu tio eu quero ver acabar e pelar a cavala não, isso daqui dá pra andar até sem sem enxerga também ó também ó cabeçada cabeçada olha os detalhes você vê perfeito demais viu perfeito mesmo daí deu trabalho ó pra furar um couro desse fura um por um e cura um por um essa cela aqui é a primeira que você vai ver de jeito ó parece tem de diferente de outro lugar é ó cutiana ó modelo americano aqui tá vendo você vista você já viu isso aqui eu nunca tinha nem visto eu nunca vi isso aqui acho que era de terno eeeh Magnin ele fala bem que veio um suspensão olha isso aí detalhe isso aqui é tipo uma fita pra não... se caso o lore é CD né daqui não acaba nunca não aqui é cela pro resto da vida e aqui ó fez essa cela tem um dia que terminou já tá no jeito de você pôr o pé que tem aquela cela nova fica assim né enjoado inventou um negócio aí põe pra amarrar você é besta o que foi quanto tempo fazendo se for contar foi as horinhas mas se for contar uma semana mais ou menos você é besta olha qual vaqueira aqui eu quero ver pra ficar moedinha e aí meu tio gostou dessa esposa né esposa é uma boa olha a mozeta do lado como é que é vaqueira dá até dó de usar uma cela dessa não essa aqui eu já ia perguntar onde você comprou essa daqui tá de decoração vamos ela tá aí no sol pegando essa corvinha eu vou pegar uma corvinha mais avermelhada aí a vacarama afinou ó na escola não mas eu olhava no sol velho eu tô lendo uma coisa errada é brim no sol não é é é top de mar você tá doido é diferente na voz Faça o talento aqui, faça o bom Tchau E aí vacanã, mas já deixei nos comentários se vocês querem Tem muita gente que não gosta disso não Mas é minha paixão, acho que eu vou comprar um Uma viola pra mim De fazer vídeo pra vocês, comentem se vocês querem E Magnin vai me ensinar Quero rei, ele vai me ensinar A Grama Magnin já me passou algumas notas aqui E eu vou estar passando aí pra vocês E vocês deixam a nota aí pra mim, viu? Aí ó, nesse segundo ponto aí, bota a mão aí Segundo? É, aí, firma a mão, da jeito Solta Vai subindo e descer, né? Aí tem o ritmo que faz É os dois dedos? É O que for A gente quiser conseguir tirar a soma Aí macho, depois da moda de viola Pra onde você vai levar nós agora? O que o menino pula com bagageiro? Não, vai assim, nós é da antiga O menino rala no ponte Pode bagageiro Mas nós tá indo ali, né? Mostrar a mulinha A mulinha que você comprou? Nova aquisição? É, a outra aquisição aí Uma, né? A propa Pra nós ver se nós não sabe mexer, né? Qual a idade dela? Ela fez cinco meses agora Ah, não vendo mais, né? Apartando Aí nós vamos lá olhar ela Mostrando pra vocês aí Aí, vacarama Já acabamos de chegar De quem é que é a propriedade aqui? Aqui é a de Tazim Tazim, né? É Ó A mulinha que eu comprei foi nele aqui, ó E é ele que vai amassar? Vai, moça Tem um dom aí Tem uma pedra, viu? Aí fala a língua do animal Vou lá Quando eu ver a mulinha Ela reta por onde? Puxa, a bicha tá alinhada, olha E é fechada mesmo, né? Você falou É fechada Aí, vacarama A besta ruana Ah, menino Cê tá doido Bonita, viu? Vem os adeus Andar É, vacarama A gente já tá saindo daqui Agora, a gente já veio olhar A mulinha Igual o menino Tinha falado que Já ia buscar ela hoje Mas o caminhão Deu um problema Aí eles marcaram pra terça-feira Pouco terça-feira A gente vai voltar aqui Filmar A gente Buscando essa mulinha E E filmar Eles tosando Mexendo com ela Vai ser um vídeo bacana Vai passar uma perna nessa aí Você quer garante? Se Renato Garcia montou Que não é pião Eu sei Que chapéu Eu não sei Você tá iluminando Eu sei Porque não é perna Ahh, conflicto Todos! Será mais pode Isso ! Isso E aí Lá Lá Que Lá Clou Que Quê Cala 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 Fica meia hora sem ar Ele vai querer me remontar nisso daqui Ah que bonita Vai cair para montar Ah, menino! Ah, menino! Pode trazer um vídeo na garota, viu? Aqui pode? Oh! Oh! Ah, menino! Tinha visto esse novo acrame? Esse daqui? Bichão é inteiro! Garanhão da fazenda! Ah, menino! Tem a cria dele? Não! Esse aqui é a cria dele! Ah, é? Esse outro também é a cria dele! Esse aqui? É! É, é produtor! Sem querer, mas tem! Não era pra ter, né? Não era pra ter! Mas não me deu conta de atalhar, não! É! Não tem cara de lapidão na porra, não! É! Passa um desengajamento de garoto já! Não é pra machucar, não, moço! E aí, vai caramba! Estamos dando banho aqui na troca, aqui ó! Já deu banho na maiorzinha de todos ali! Aqui dá mais trabalho, né? É, aqui dá mais trabalho! Realmente deu! Os pés como é que estão lá? Não deixa eu lavar os pés! Que nojento! Agora, como é que é o nome desse aqui? O nome desse é tesouro! Apelido Lourinho! Lourinho! Tem que ter um lourinho! Tem! Lourinho! Aí, vai caramba! Terminou de dar banhozinho nela! Tanto ficou branquinha! Ai, ficou branquinha demais, menina! Ai, minha nossa senhora! Ai, minha nossa senhora! Hum, trem! Ó, Zói! Bonita, viu? Ah, trem! Podinho consegue ser maior que ela! É nojento! Não, trem! Não, não! Você enxerga direito o que você faz? Enxerga! Ó, Podinho! Ó lá, ó! Segura o raqueiro! Segura botar o raqueiro! Vai, raqueiro! É fejeitinho! Olha, acorda aí, moço! A ponta soltou! Olha, pisada na ponta! Desce dela, vaqueiro! Vai! Aí, imagina difícil! Olha aí! Desce dela! Cuidado! Você não cai da altura! Bom, que os vaqueiros caíram e machucam demais! É! Aí, vaqueiro! Tiramos altas fotos! Essa foto ainda ficou chica! Você tá doido! Vai acompanhar essa foto aí, vaqueiro! Onde é que o pessoal vai? Vai lá no nosso Instagram! Segue aí todo mundo! Segue Magno Rocha! Joab, como é que tá lá o seu lá, Joab? Fagundes! Joab, Fagundes! E o seu João? Como é que tá lá? Já falou mais cedo! João Victor, 09! E o seu filho? Como é que tá lá? Arroba Antony Raul! Ah, ele falou arroba, menino! Aí é menino da pecuária mesmo! Gosta de falar em arroba! Ah! Iu! Ha! Trem! Ei, ei, ei! Calma, minha filha! Que foi? Não tá conhecendo o seu dono, não? É o barulhinho! É o barulhinho mesmo, mano! Pô, ele tá aqui no meu farolho de tesoura! Pô! Não, não! É o barulhinho! É o barulhinho que tá aqui no meu! Que foi, velho! E ela não tem nica, não, mano! Agora que ela tá aqui no meu! Tem nica, velho! Pois eu tava aqui por causa de se machucar ali, ó! É! Na vália não tem machucar! A mordidoria dela, ó! É! Que o dia que chegou, nós lisou ela, mano! Lisou tudo, hein! Mas se bem que, ó! Pra você não for abrir, ela não tem... Oh! Oh! Terminou as oreias delas, machucadinha aqui já tava! Soltou a casca! É! Mas fica bom, viu, velho! Ó! A maquininha! Ó! Tão de cocheca! Ah! Menina! Vai queira! Vai queira! Vai queira! Vai queira! Vai queira! Vai queira! Vai queira tá aqui só de satisfação, viu! Foi bom demais eu vim aí, mas... Eu te agradeço! Nós enrolou um pouquinho, mas a gente veio, né? É de jeito mesmo, a vida, né? Faz parte! E agora vai fundar o trick, nós temos que aprender a tocar viola, o professor! O professor vai ensinar! Na hora! Na hora! Eu vou comprar viola mesmo! Pois é! Mês que vem eu vou! Eu não vou comprar não, porque eu tenho que aprender na de voar! É que você já tem! Já tem! Tem marreiro! É, pois é! Achei, pô! Ah! A crama já tá escurecendo já! O dia já tá indo embora! O refletor tá começando a apagar! E a tropa tá toda aqui em hoje! Magninho, pra finalizar, vai tocar uma moda de riola ali! É, e a outra! Eu tô jogando pra melhorar, mas estou fazendo esse video! É. Cô08, eu vi. Quer silaço, sabe? Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E aí. Aí, omingonau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não fala nada não Mas nós está aí Magrinho tocou na moda para finalizar o vídeo Finalizar o vídeo A tropa ali toda banhada, toda de boa Lembrando, Vaquerama Comentem se vocês querem que a gente volte aqui A gente vai voltar terça-feira já para buscar A mulona lá A besta ruana É um homenagem, tirar um carreiro E depois se vocês quiserem, Vaquerama Que a gente volte aqui E dá um sem destino Para algum lugar, dá uma volta Nos animais, nos cavalos E hoje o dia foi produtivo A gente fez bastante coisa Conversamos, prosinhamos bastante Botamos os papos em dia Mas já vamos finalizar Espero que vocês tenham curtido o vídeo Compartilha para seus amigos Lembrando, se você for da região Se quiser que a gente vá também Para estar filmando A gente está aqui à disposição Os meninos me chamaram Demorei um pouco para vir Mas a gente veio Até nublar nublou É, quase choveu os meninos Um pouquinho de chuva Então é isso, Vaquerama Curta o vídeo Segue os meninos lá Que os meninos postam Uns vídeos lá no Instagram Bacana Todo dia vocês estão Todo dia nós estamos postando O dia a dia Mostra o dia a dia aqui na roça Mostra os animais Se você quiser ver mais Sobre a poninha aí E os outros animais Comentem Deixa nos comentários Para ajudar nós Isso, isso Segue eles lá Que a gente vai estar Dando apoio a esses meninos Para eles estarem Criando, fazendo vídeo aí Para o canal Que os bichos Tenham o jeito Quero agradecer Todo mundo aí A mãe dele O pai Todo mundo Tia Raul, né É, Tia Raul É Quem não voltou lá Hoje o dia passou Tem que pegar lá Quero agradecer Todo mundo aí Um abraço aí Muito obrigado aí Pelo carinho mesmo Todo mundo Serra igual vocês aí Desse jeito Humildade Desculpa aí as brincadeiras Sem graça Nada, nada Está aqui Então Curta o vídeo aí Já falei isso Mas curta o vídeo aí Compartilha E se inscreva no canal Tchau Tchau Iu Ah, pera só E comenta o que? Que é a primeira palavra Que vem na sua cabeça Comenta aí Comenta Besta Ruana Besta Ruana Quem assistiu até o final Não sai da cabeça não Quem assistiu até o final Comenta Besta Ruana Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti